1ª Pedro 2.15 2ª Pedro 3.15 Colocaram ele na mesa de pedra, no meio daquela caverna horrorosa. Ele lutava com aqueles demônios e ele dizia, Me soltem, vocês não podem fazer nada comigo, porque eu era cristão na terra. Eu sempre ia na igreja, tomava ceia, eu dava o dismo. Então os demônios soltaram uma gargalhada alta, macabra e disseram, Você agora é nosso escravo, porque você não obedeceu o homem lá de cima. Então os demônios jogaram na cara dele um ácido e disseram, Você fez plásticas nos olhos, você fez plástica no rosto, não aceitou envelhecer. Você usou bermudas na terra, você usava camisas sem mangas, você dormia pelado, só de calção e depilava os seus peitos. Você fez as nossas tatuagens e tomou nossos anabolizantes para criar músculos e atrair mulheres na terra. Você nunca se arrependeu destas coisas, porque você dizimava alto, era empresário, dava boas ofertas e o seu pastor mentiu para você, dizendo que não era pecado usar estas coisas, fazer tatuagens, fazer plásticas por vaidade no corpo, usar nossas roupas, se depilar. Você também era muito vaidoso, gostava de usar nossas roupas de marcas e grifes criadas por nós. Então, amados, aqueles demônios amarraram ele e cortaram as partes do seu corpo onde ele havia se tatuado, principalmente nas canelas e nos braços. Aquele homem gritava de tanta dor. Eu disse, Deus, por favor, me tira daqui. Depois, aqueles demônios jogaram aquele homem vaidoso de volta no lago. E assim era, eles iam pegando pessoas, homens, mulheres, iam torturando. Querido irmão que me ouve, se você fez alguma tatuagem, alguma cirurgia plástica por vaidade, se você tomou anabolizantes, se você fez vasectomia, ore a Deus e se arrependa de verdade. Unja com azeite santo o lugar onde você se tatuou. Se você toma remédios para obter massa muscular por vaidade, não tome mais. Para que você não venha para este tormento eterno. Depois, eles pegaram um outro homem de terno que era pastor na terra. Ele usava um terno rachado, com calças apertadas, marcando suas partes íntimas. Usava perfumes masculinos fortes, que no inferno, esses perfumes eram muito fortes. Chega, fediam muito. Esse pastor também usava gel no cabelo, com um tupete. E os demônios falaram para ele assim, você usou os nossos ternos, as nossas roupas, que foram projetadas aqui. E todos os perfumes e loções após barba que você usava na terra, foram a maioria criado por nós. E você está aqui porque você mentia para o povo da sua igreja. Mentia nas divinas revelações e visões carnais. Você permitiu entrar danças e teatros nos cultos da sua igreja para distrair os membros. Você incentivou os jovens a ganharem uma gincana de futebol. Eles ganharam do time de outra igreja, mas as contendas e as idolatrias entre os jogadores foram grandes. Você batia, espancava a sua esposa e atraía com outras mulheres de casas de prostituição. Você cobiçava do altar o corpo das irmãs que iam louvar e fingia ser muito espiritual com elas. Você aconselhava casais com problemas no matrimônio a frequentarem nossos motéis. e a assistirem nossos filmes pornográficos. Então, eles bateram muito nele, mas muito. Jogaram ele num caldeirão quente e cobras gigantes e vermes entravam e saíam dele. Meu querido pastor, obreiro, irmão, membro de igreja, Se você que me ouve xinga ou bate na sua esposa, você irá para o inferno. Se arrependa enquanto é tempo, pois Deus é misericordioso. Falo e conto estas partes com muito temor a Deus. E não tenho medo do diabo nem dos demônios, porque Deus me conhece e eles também me conhecem. Eles sabem que a minha vida está no altar e que eu sou uma serva fiel de Deus. Então, eu conto com muito temor e em nome de Jesus Cristo. Se arrependa se você pratica essas coisas enquanto é tempo, para que as suas orações não sejam interrompidas. Porque em 1 Pedro 3, 7, diz que quando um homem espanca a esposa, maltrata a esposa, as suas orações não são ouvidas. Não passa nem do teto, pode ser oração bonita, mas não são ouvidas. Então, que você possa temer. E eu quero dizer que hoje, pela graça de Deus, antes de terminar aqui essa palavra, eu quero dizer outra coisa que eu estou lembrando. Que eu vi pastores e obreiros no inferno também, por pintarem os seus cabelos grisalhos, escondidos do povo da igreja em casa. Eu vi esposas desses pastores pintando o cabelo deles na área de suas casas. Vi evangelistas, missionários, usando correntinhas de ouro no pescoço, usando anéis, ostentando anéis de curso superior de teologia, usando abotoaduras de ouro. Eu quero dizer para você que a letra mata, mas o espírito vivifica. De que adianta ser o doutor em divindade, escatologia e ir para o inferno? Paulo foi educado aos pés de Gamaliel, que era conhecedor das sagradas escrituras. Mas as escamas teológicas do apóstolo Paulo caíram. Isso também aconteceu comigo, amados. Eu estudei seis anos teologia, mas hoje eu ando pela fé. Aleluia! Glória a Deus! Ando dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Mais importa obedecer a Deus do que ao homem. Mais importa obedecer a Deus do que aos falsos profetas. De que irá adiantar as roupas de grife? Os ouros, os anéis ostentados, as joias, os calçados caros, eternos, chiques. De que irá adiantar vocês se dizerem homens de Deus, ostentando todas essas coisas e depois irem para o inferno? Eu quero dizer que hoje eu sou feliz. Eu não uso mais pintura, não uso joia, não corto, nem pinto, nem faço nada no meu cabelo. Eu tenho cinquenta e poucos anos, os meus cabelos não são todos brancos. Ele só é grisalho na frente. Eu quero dizer que o seu cabelo vai da genética. Tem pessoas que o cabelo fica branco mais cedo, outras demora, vai da genética da pessoa. Mas o importante é você não cortar e não pintar o seu cabelo, não pranchar, não fazer escovinha, não fazer nada. Eu não faço sobrancelha, não me depilo, não faço nada no meu corpo. Porque eu fui arrebatada ao céu, ao inferno e eu vi. Então, eu quero dizer para vocês que eu também uso combinação. Gosto de usar as roupas compridas, também uso só saio e vestido. Não cometo nenhum tipo de vaidade do corpo. Deus tirou todas as bagagens de vaidade de mim. E hoje eu sou feliz, lavada e remida no sangue de Jesus. Outra coisa, não gosto de aparecer nos vídeos, porque o próprio Jesus me disse para eu não ficar aparecendo muito. Não me expor, porque no tempo de Jesus não havia TV nem internet. E as pessoas creram nele e nos seus apóstolos, pela fé. Jesus me disse que se fosse hoje, agora, nesse momento, ele não iria fazer programas de televisão. Ele também não iria aparecer em internet. Eu estou transmitindo o que Jesus mandou eu falar para vocês. Creia e obedeça a Bíblia pela fé e seja feliz. Seja abençoado, seja abençoada. Eu sou hoje uma mulher feliz. E eu sou conhecedora das escrituras. Eu estudei. Mas eu não troco as experiências que eu tive por nenhum curso de teologia. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele me preenche. Aleluia. Eu termino aqui, porque eu já estou chorando. Já estou sentindo a presença de Deus aqui. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês.